Fala amigos, voltando novamente aqui com mais um vídeo com o Creativity Destruction Tô aqui pra mais uma prisinha, vamo aqui né rapaz, vamo cair aqui no Palmeiras Sem Mundiar E vamo nessa e vamo aqui pra mais um vídeo Hum, sempre eu caio naquela casinha, nessas casinhas aqui de baixo, eu vou cair nessa da frente aqui agora Vou cair nesse baúzinho aqui de boa, tranquilo, deixa eu ver Tá aí um cara caindo atrasadão ali, nunca nem vi O cara caiu no meio ali, se caiu no meio ali ele tá frito Tá ferradozinho Cadê? Opa É, não sei onde esses elementos caíram né, mas vamo pegar aqui de boa o loot Opa, olha ele lá, ele tá aí em cima, destruindo o que? Aquele cabeção ali Eita, essa puxadinha de mira ali hein Não acertei um tiro, opa, o cara tá ali ó Acertei muita Acertei de novo Caraca, o cara é de aço Opa, tá atirando em mim agora ali ó E eu tô com destruidor sem querer, pra mim tá com a destruidor normal né, com destruidor assim, sugador, não tô acostumado não Vamo lute ali né, os carinha tão ali, acertei bastante tiro no cara ali, tá chorando ali agora ele Opa, o cara lá ó Vamo ver Pô, minha sensibilidade tá estranha agora Ó, dei tiro no cara e não contou dano Que maravilha hein Acertei tiro no elemento e não contou dano Ó lá, 8 só, acertei uma rajada seguida, tirou só 8 E agora eu tô sem munição, tem um cara indo na casinha ali E eu não matei ninguém hein, tô de... Não sei qual arma que eu pego agora É, vou ficar assim mesmo Hum, Snipe Agora sim, agora dá pra nós brincar um pouquinho mais Cadê ele? Cadê esses carinha? Opa, tá lá dentro da casa Jogar umas bolinhas lá de coisa Vamo ver se a gente mata Matei Acertei Tu acertei no joio sem querer ali? Eita, agora eu não consigo atirar Caraca, morre não O outro será que morreu também? Agora eu não sei, eu fiquei em dúvida Agora eu tô... Opa, tem mais tiro pra cá Pô, nem sei, eu tô com outro headset aqui também Eu tô perdido aqui na hora dos tiros Ih, acabou de matar na nossa frente, meu Deus Tem mais tiro pra lá, pra cima Ué, aquele cara não morreu não ali não, ainda não O cara aqui parece que não morreu não, ainda não, hein Eita Opa Outro cara tá aqui mesmo, ó Deve tá ali embaixo Morreu Olha lá o outro lá Eita Arma não sai não, tiro não, rapaz Agora tem que acostumar a tirar assim, ó Ah, o cara sai na hora O outro pegou pra pôr minha kill agora Ih, rapaz, o jogo mudou completamente Depois que ele tirou o kickscope das armas, hein Tô lento pra coisar Estranhando muito Tendo atirar rápido de sniper Não tô conseguindo Mas enfim, vamos deixar assim mesmo Vamos treinar aqui Opa Lá da rua me acertou muita bala, o cara, hein Tem que me... Ai, não Acabou minha construção Vou botar o trampolim Eu tô sem munição também agora aqui É violento ele, hein Ele é violento Vamos esperar ele aqui Olha ele lá Aí sim, hein Acertamos mais naipada aqui Mas quase que morremos também Sabe de uma coisa? Vou botar a armadilha de tudo que é lugar aqui no lute Vai que alguém vem aqui pegar o lute E vai cair aqui na armadilha Sempre tem um trouxa que vai vir cair aqui Opa Casinha lendária aqui, ó Aí sim Não sabia não que tinha casinha lendária aqui não Opa Eu tive a impressão que era um cara ali mesmo, ali Caraca, o cara nem tá lagado, hein Cara não, eu que tô lagado, parece Tirou pra lá Eu acho que eu vou lá conversar com esses caras, hein Opa Tá ali na frente, hein Ih, não atirou não Errei Ah, o tiro não sai rápido mais Aí sim, ó Faleceu Tira aqui pra cima, hein Tá aqui do lado esse cara Olha lá Ih, rapaz Errei o tiro Vai ser na estaipada Eu não garanto na estaipada não, hein Pra não prometer Ué O pézinho dele Passar não, rapaz Caraca, coisa não passa ali não Ué, o cara não me viu ainda Não atira não, duas vezes não O cara não ficou perdido aqui Não era bote não Era player mesmo Mas não entendi não agora esse cara não Tá dormindo, né Dormindo ele Deixa eu fazer umas granadinhas aqui de coisa Junta Tenho que fazer missão também Nunca terminei a missão de coisa de gelo nem nada ainda Olha lá, o outro cara lá Acertei Acertei um ali Tá chorando Acertei outro Na beleza Quer outra? É não, outra não Um elemento Acho que ele ali era boa Tinha cara atirando nele Só não me engano, hein De cima do morro Foi impressão minha mesmo Olha lá Tinha cara mesmo atirando, hein Hum Hum A Snap tá boa Não tá aquele coisa de metralhadora Mas tá Tô acertando mais até tiro Agora já tô melhorando um pouco mais E vamos lá Pegar o lootzinho dele E esse loot Desse carinha aqui da frente Também Opa O bot O bot surgiu aqui do nada Eita Ah, brinca mais não Que esses bots não A Snap não quer sair bem rápido Daquele jeitinho que a gente É acostumado Ainda bem que ele tem shieldzinho Pagou o shieldzinho Que tirou o meu Aí, fiz 20 granadas Olha o cara lá em cima Errei Hum Pulou na hora Se não pulasse Aí, acertei Acertei na jabiraca Se ele pulasse ali Não acertava não Se a bala não Se ele saísse pulando ali de novo Esse cabeça de jaca Vamos lá pegar o loot dele Opa Tem play aqui, hein Tem play Tem play aqui Jogar a granadinha ali, ó Tá ali dentro ele Será que a granada de gelo vai? Gelei ele, ó Granadinha de gelo, God Faleceu de falecimento De morte e morrida Num dia de Páscoa Quer um ovo da Páscoa, amigo? Trouxe Vocês querem um ovo da Páscoinha? Trouxe um ovo da Páscoinha Pra vocês 4 mil construção já Cheio de coisinhas já Sebe de uma coisa Vou botar uma ramadilha aqui Pra algum trouxa cair Deixa eu ver Vai que esse cara vem aqui Cai na armadilha Botar outra aqui também Embaixo Ih, pior que não fechou pra mim não Fechou pra lá Pro outro lado de lá Batendo treta Vou botar umas armadilhas aqui Vai que algum trouxa cai Deixa eu usar um poderzinho também Aqui assim Olha lá Vai morrer na granadinha Fica só vendo Coisa destruir ele Ele morrer na granada Congelei 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 de novo Olha lá Caraca, o cara não morreu não? O cara é de ferro, rapaz O cara era de ferro, rapaz Tá sem vida também ele Vamos usar um negocinho aqui Valeu, falou Foi brincar na granada ali Pra pegar Fazer a missãozinha também, né? Quase que faz me falecer De falecimento Vamos fugir agora Pior que eu relaxei ali Achei que o cara ia morrer De boa, né? Marrião Olha lá Tá sem vida ali ele Praticamente Vamos lá Não, não Vou usar esse coisinha aqui Olha lá Bora, usa Vai morrer ali Ih, correu Pô Meu coisinha tá A mira tá ruim, hein? Morreu na granada agora Caraca, esse cara é de Esse cara aqui é de aço Tá imortal, sério mesmo? Aê, rapaz Viva Foi boa treta aqui agora, hein? O maluco é bravo Olha lá Vamos construir aqui Ih Fiquei brincando ali Cadê ele? Espero que ele não venha pra cá Pra cima de mim É bazuquinho É bazuquinho É bazuqueiro Cadê ele agora? Correu de coisa ele O bandido Hum, vamos usar o centro de jetor também aqui, né? Ué, quer usar o centro de jetor não? O cara já tá aqui, rapaz O cara já tá aqui, rapaz Valeu, falou O mundo cruel dirá Tô com onze granada ainda Olha lá o cara lá Hum, quase, hein? Eita Agora é acertar esse tiro nesses caras Ih Olha lá Tomou muita Pior com o tirinho eu faleço também De falecimento e de morte movida Usamos aqui O cara tá sem coisa Aparece ali Tá lá em cima Tá tentando usar o negócio Filha de uma mãe Cadê o outro ali? Olha o outro lá É, esse tiro pegar É acegodo, hein? Olha o carinha aqui, ó Ih Pô Era pra mim coisar o negócio Ué, achei que não ia morrer Eu não entendi não Esse cara tava com o shield Tava Humilde Usar um acentinho Vazar daqui, né? Vai que ele me derruba Olha lá Tá atacando o lança-granada Faltam três aí, né? Agora cadê esse outro cara? Vamos ficar full aqui de boa Recarregar nossas arminhas Deixa eu ver aqui Tenho bastante coisinha Usei o poderzinho aqui Bora Olha lá, tá ali embaixo Granadinha agora Granadinha agora Ih, rapaz Funcionou não Funcionou, pegou quase Esse cara tá me procurando ali Tá procurando quem? Faltam dois ainda Cadê ele? Tá com lança-chamas Valeu, falou Tá com lança-chamas Já escutei? Eu falei, ó Lança-chamas Minha mão Eu falei que tá do lança-chamas Já escutei já o elemento Com lança-chamas ali Deixa eu ver Deixa eu botar a ramadilha aqui Vai que esses caras caem Olha lá Caiu, ó Vai, morreu Olha lá Tirou Tô errando muito tiro também Olha lá Com lança-chamas, ó Ô, bichinho chato Com lança-chamas, hein? Ô, coisinha chata Tá o outro lá em si Tô no gás Morreu? Morreu Vamos lá Granadinha agora Granadinha agora Granadinha agora Vencemos, rapaz Essa tireta foi boa aqui até Não sei se eu tô falando Um pouco alto Um pouco mais estranho A minha voz tá mais sonolenta Porque eu tô com um microfone aqui Diferente, rapaz Isola tudo Quer dizer, fica tudo estranho É mais ruim que o outro, né? Tô com esse outro aqui Porque o outro tava bugando O outro headset meu Comparando com o outro headset antigo Né, dos vídeos Esse aqui, chega nem aos pés Esse aqui é 5 De 10 de outro, né? Mas enfim Se gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Se não for inscrito Então é isso Aê, menino!